E aí Retornamos mais uma vez ao vivo aqui através da fanpage do blog Agressa Notícia, desta vez para trazermos informações sobre o primeiro crime de morte ocorrido aqui em Santa Cruz do Capibaribe, primeiro crime de morte ocorrido no ano de 2021. Vale ressaltar que esse fato aconteceu aqui na avenida principal do bairro Palestina, aqui em Santa Cruz do Capibaribe, nesse momento você percebe a movimentação do policiamento militar que chegou aqui no local a poucos instantes, vários populares também aqui da localidade se encontram aqui no local, vale ressaltar que as informações ainda a nível extra oficiais é que essa vítima foi identificada até o momento como sendo o Nandinho, bastante conhecido aqui no bairro da Palestina. É importante frisarmos que esse fato aconteceu aqui na avenida principal do bairro da Palestina onde de acordo com as informações o Nandinho estaria nas proximidades desse bar que você vê aí ao fundo das imagens, o que reforça essa hipótese aí dele estar aqui nas proximidades e ter sido chamado na verdade para o local onde veio o solo, um rastro na verdade de sangue que foi deixado assim por essa vítima. Como você percebe aí nas imagens ao vivo aqui através da fanpage do blog Agressa Notícia, essas são as primeiras informações que estamos trazendo sobre mais esse crime de morte registrado aqui no ano de 2021, primeiro do ano de 2021 aqui em Santa Cruz do Capivaribe. As informações repassadas também a nossa equipe de reportagem é que um elemento, apenas um elemento teria chamado na verdade a vítima onde quando a vítima se aproximou esse elemento chegou a efetuar assim cerca de cinco disparos de arma de fogo. Essas são informações ainda a nível extra oficiais, porém, a nossa equipe de reportagem está aqui no local colhendo todas as informações juntamente com o policiamento militar e é claro também que uma matéria completa você poderá estar acompanhando através do blog Agressa Notícia.com. As primeiras informações você acompanha ao vivo aqui através da nossa fanpage do policiamento militar aqui no local já realizando o isolamento da área desse fato. É importante frisarmos mais uma vez que caso alguém tem alguma informação que possa estar repassando para a polícia militar ou até mesmo para a polícia civil aqui de Santa Cruz do Capivaribe. A gente percebe também a chegada de alguns parentes dessa vítima. A vítima, de acordo com as informações extra oficiais, é importante frisar esse ponto que o mesmo foi identificado até o momento como sendo Nandinho, ele bastante conhecido aqui no bairro da Palestina. O pessoal da polícia militar está ali colhendo todas as informações sobre esse fato e é claro que é uma matéria completa, você poderá estar acompanhando também através do blog Agressa Notícia.com. As informações, como frisei anteriormente, que apenas um elemento estaria de acordo com as informações iniciais em uma bicicleta, teria chamado o Nandinho e quando o mesmo se aproximou, efetuou assim cerca de cinco disparos de arma de fogo. Você percebe aqui no local onde esse fato aconteceu que já se encontra isolado assim pela polícia militar, um rastro na verdade de sangue deixado assim por essa vítima aqui no local. Ao fundo ali você acompanha o corpo, na verdade, dessa vítima, desse jovem que infelizmente é a primeira vítima de homicídio aqui do ano de 2020 em Santa Cruz do Capibaribe. Local bastante escuro, se encontra nesse momento isolado aí pelo policiamento militar. Esse fato que aconteceu felizmente aqui na avenida principal do bairro da Palestina em Santa Cruz do Capibaribe. Vocês seguem acompanhando as nossas imagens ao vivo. Várias pessoas aqui do bairro da Palestina se encontram no local. É claro que a nossa equipe de reportagem está apurando mais informações sobre esse fato, mas as informações iniciais como relatei anteriormente, é que de acordo com as informações, essa vítima, esse jovem, na verdade, estaria nas proximidades de um bar localizado aqui na avenida principal do bairro da Palestina, onde foi chamado assim por um indivíduo que estaria, de acordo com as informações, em uma bicicleta e esse indivíduo teria, sim, efetuado vários disparos de arma de fogo. Cerca de cinco disparos foram ouvidos aqui por populares que estavam nas proximidades. A equipe da Polícia Militar está aqui fazendo o seu trabalho, o desaulamento da área desse fato, aguarda a chegada das equipes da Polícia Civil, a equipe do IC, que virá ali da cidade de Caruaru, realizar todo o levantamento cadavérico e, é claro, colher mais informações sobre esse primeiro homicídio do ano de dois mil e vinte e um aqui em Santa Cruz, Jucap e Baribe. É importante sempre frisarmos mais uma vez que caso algum popular tenha mais alguma informação sobre esse fato, que repasse para a Polícia Civil ou até mesmo para a Polícia Militar aqui da capital da moda, que é quem estará colhendo as informações e dando, assim, prosseguimentos à Polícia Civil as investigações desse primeiro homicídio de dois mil e vinte e um aqui em Santa Cruz, Jucap e Baribe. Vou mostrar mais uma vez aqui o rastro de sangue deixado por essa vítima, a vítima identificada até o momento de formações extraoficiais por Nandinho, ele que residia aqui no bairro da Palestina. Esse fato aconteceu aqui na avenida principal do bairro da Palestina, como você acompanha aí nas imagens ao vivo, através aqui da nossa fanpage, vários populares aqui no local, você segue acompanhando as nossas imagens ao vivo, através da fanpage do blog Agrest Notícia. As informações também que chegaram para a nossa equipe de reportagem é que possivelmente essa vítima tenha sido atingida aí por cerca de cinco disparos de arma de fogo. É claro que são informações ainda a nível extraoficiais, mas é claro que a nossa equipe de reportagem continua apurando informações sobre esse fato e uma matéria completa você poderá estar conferindo através do blog Agrest Notícia.com. Como você percebe, esse fato aconteceu aqui na avenida principal do bairro da Palestina, ali nas proximidades, seguindo em frente aqui nessa avenida, vai sair ali na PS 160, aqui em Santa Cruz, Jucap e Baribe. São informações ainda extraoficiais que estamos trazendo ao vivo, através aqui da nossa fanpage, mas nossa equipe permanece empenhada em colher mais informações sobre esse primeiro homicídio do ano de 2021, aqui em Santa Cruz, Jucap e Baribe. Infelizmente, mundo policial bastante movimentado, apesar das festas aí dos festejos, na verdade, do final de ano, mundo policial bastante movimentado, foram deflagrados aí, na verdade, vários tráficos de drogas desarticulados e é importante também que você acesse o blog Agrest Notícia.com, curta a nossa fanpage e com certeza você estará recebendo notificações de transmissões iguais a essa que a gente faz em tempo real dos principais locais e fatos dessa natureza ou até mesmo outros fatos que acontecem aqui na nossa região. Primeiro homicídio do ano de 2020 registrado aqui na capital da moda e você segue acompanhando as imagens ao vivo aqui através da fanpage do blog Agrest Notícia. Nossa equipe de reportagem vai ficando por aqui, mas é claro também que uma matéria completa você acompanha através do blog Agrest Notícia.com. Antes de encerrarmos, é importante mais uma vez frisarmos a participação, na verdade, da população, levando informações sobre esse fato ou sobre outros fatos que aconteceram aqui na nossa região, que você possa estar denunciando, que você possa estar repassando essa informação para o policiamento, que é de fundamental importância para a investigação e também para desarticular outros tipos de crime. A vítima, identificada com anteriormente, como relatei, como Nandinho, mesmo infelizmente foi assassinado assim por disparos de arma de fogo, nossa equipe permanece aqui no local. A qualquer momento, poderemos retornar ao vivo através da fanpage do blog Agrest Notícia. Com imagens e informações para o blog Agrest Notícia, Anderson Mardoqueu. Com imagens e informações para o blog Agrest Notícia, Anderson Mardoqueu.